A Paz surgiu em 1984, no Rio de Janeiro. É uma associação de pais e amigos com características de organização social, com uma proposta de dar atenção integral à pessoa com deficiência, seja ela intelectual ou múltipla. O órgão já existe em 23 federações, e Roraima era o único estado brasileiro que não contava com uma sede. E aqui a gente está, digamos, um pouco atrasado. Nós estávamos, porque nós já temos a Paz, já está funcionando, e a meta agora é continuar buscando voluntários, parceiros, para a gente aumentar esse leque de atendimentos, porque a Paz surge como uma outra opção. O que o estado não faz, o que a prefeitura não faz, até por limitações, a Paz surgiu para isso. A Paz Boa Vista está funcionando desde o mês de julho e oferecendo mais de cinco atendimentos especializados. Até o momento, mais de 200 pessoas estão sendo assistidas pela associação. Liozenio, de 21 anos, desfruta dos serviços desde o início. Ele tem lesão cerebral. Dona Maria Macedo, mãe do jovem, agradece, e diz que o filho já teve vários avanços com acompanhamento da pai. As pernas dele estavam muito encolhidas, a coluna muito torta, e já está melhorando a coluna dele, a postura da coluna, e os pés dele também, as pernas que estavam encolhidas. Já está se queixando um pouco. E com o fonoaudiólogo, ele não está babando muito e engolindo a alimentação também melhor. E para continuar prestando serviço de qualidade, a associação precisa de voluntários. Você que é profissional, você que é professor, você que tem alguma habilidade, que queira ajudar, nós estamos aqui para receber vocês aqui na rua Edson Castro, 603, e a gente vai trocar ideia, vai tocar projetos, vai fazer projetos. O próximo passo agora é a questão educacional, e a gente está com as metas ousadas para 2018.